Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus e o amor de Jesus esteja no seu coração neste novo dia que acaba de nascer. Hoje é dia 3, hoje é sexta-feira, 3 de março e vamos aí nos aprofundar na palavra de Deus, ver tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar nesta caminhada quaresmal. Caminhada quaresmal onde nós intensificamos a oração, o jejum e a caridade. Caminhada quaresmal onde juntamente com a campanha da fraternidade nós somos convidados a dar nós mesmos de comer aqueles que necessitam. Então que a gente possa vivenciar isto na nossa vida. Vamos lá, o Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos de 20 a 26 Eu porém vos digo, todo aquele que se encolheriza com o seu irmão será reto. Quem disser ao seu irmão Patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Se não, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. O evangelho vem mostrar para nós esta justiça que Jesus vem, esses filhos justos que Jesus nos convida a ser. E ele vai dizer, olha, aquilo que é a justiça para os fariseus, eu vou te falar, olha, a sua justiça, o seu modo de ser justo tem que ser maior do que o deles, senão vocês não vão entrar no reino dos céus. Por que Jesus está falando isso? Porque Jesus, ele percebia que aquilo que eles apresentavam ainda estava meio falho. Eu falo assim, que Jesus, ele vem principalmente para poder dar pleno cumprimento às leis. Até muitas pessoas achavam, olha, Jesus, agora com Jesus o Antigo Testamento acabou. Não, Jesus não vinha apagar as leis. Mas eu vim dar pleno cumprimento. Porque o cumprimento que vocês estão dando é muito ínfimo. Vocês não estão fazendo o que é certo. Então tá, olha, tem a lei ali, ó. Não matar. Quem matar será condenado pelo tribunal. Mas eu vou te dizer, você não mata somente ali com a espada, você não mata ali somente com a arma de fogo. Você mata de outras formas. Ele vai dizer, aquele que se encolheriza com o sermão será réu em juízo. Está cheio de cólera, está cheio de ódio, cheio de raiva. Eu falo que aí já é muito perigoso, porque muitas vezes nós corremos esse risco. De estarmos encolherizados. E quando isso acontece, a nossa mente começa a pensar o mal, a desejar o mal, a querer o mal. São momentos onde corremos o risco de nos assustar, porque nos nossos pensamentos, nos tornamos pior do que aquele que nos fez mal. E ali ele vai dizer, olha, quem disser ao seu irmão Patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Eu falei, gente, quando eu li essa passagem, falei, vixe, se Jesus estivesse aqui, se ele fosse escrever agora, ele nem usasse a palavra. Porque tolo é quase com elogio ainda, diante de palavras tão feias que as pessoas estão dizendo nos dias de hoje. Patife é até bonitinho, diante de tantas palavras ali horríveis, que eu jamais vou falar aqui nesse programa. Mas que você aí, ou sabe porque já ouviu, ou sabe porque já falou. Então, a palavra aqui é para nós. Olha, quem disser essas palavras já está condenado. Entende? E aí depois ele fala, portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali e vai primeiro reconciliar com teu irmão. É interessante porque a palavra vai sempre trazer essa necessidade da reconciliação. Não tem como ir para o céu sozinho. Não vai achando que ir para o céu é só você e Deus, não. É você em comunidade. Nós estamos vivendo em comunidade. Nós vamos, ah, padre, aquela pessoa deleita aí da minha vida, meu irmão. Não, se você está deleitando ela da tua vida, você não pode nem lá levar a tua oferta. Vai, reconcilia-te com teu irmão. Vai, reconcilia-te com aquele que está te levando para o juiz. Antes de chegar no tribunal, faça essa reconciliação. Então, Jesus, ele apresenta o perdão. Jesus, ele apresenta a reconciliação como o caminho de transformação. E o tempo da quaresma é exatamente esse tempo. É bonito o salmo de hoje, que o salmo vai dizer assim, ó. Se levarem em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? E é por isso que eu acredito muito na salvação, né? Dessa salvação de um Deus que dá um jeito de conceder ali o céu para nós. Lógico, eu acredito muito no purgatório. E eu acredito ali que o céu, ele não está vazio. Eu vejo muitas pregações que é a impressão que dá. Com a rigidez que é apresentado, o céu está vazio e o inferno está cheio. Porque nós vemos ali a realidade das pessoas. E eu já penso que o purgatório está cheio. Mas ali, essas pessoas que estão, Deus vai fazer o possível para levar para o céu. Por causa, principalmente, dessa palavra. Se levarem em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Deus não leva em conta as nossas faltas. Lógico, não que ele não leve em conta. Ele leva, ele sabe dos nossos erros. Os nossos erros nos condenam. Mas ele tem um olhar de misericórdia. Ele tem um olhar de esperança. Quando nós rezamos ali antes da comunhão, Senhor, eu não sou digno. Não somos. Nem o Padre, que está ali celebrando, é. O Padre também tem seus pecados. Não sou digno. Mas, dizei uma palavra. É essa misericórdia que é apresentada para nós. Então, eu paro de olhar para a minha vida com um olhar de não tem mais jeito. E falo isso porque muitas pessoas chegam e falam, Rapaz, eu não tenho mais jeito. Eu já fiz muita coisa errada. Lá no hospital, eu atendo pessoas que vêm de uma vida longe de Deus. Mas, eu falo, irmão, tem? Tem jeito sim. Tem porque Deus nunca desistiu de você. E se você se converter, se arrepender, seus pecados serão apagados e você terá uma nova vida. Porque ele, se ele for levar em conta todas as nossas faltas, ninguém, ninguém vai para o céu. Mas, ele, ele dá um jeito. Nossa Senhora, eu gosto muito daquela, daquele desenho, né? Onde está o São Pedro, vai lá e chama, né? Deus e fala, ó, chama Jesus. Ó, não tem jeito. Tem gente atrapalhando o meu trabalho. E está ali Nossa Senhora com um terço que chega até a terra e o povo tudo subindo para o céu pelas contas do terço, né? E aí, eu acho que Deus fala, deixa, né? É Nossa Senhora. Então, sempre tem um jeito para nós. Não pense que, ah, padre, eu acho que eu não vou para o céu. Vai, meu irmão. Vai, você precisa acreditar nisso. Mas, se esforça. Ora, vigia, irmão. Vigia. E que a gente, vigiando, possa, principalmente nesse tempo quaresmal, buscar sermos pessoas melhores. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto